Eu acho que o importante é você estar dentro do mercado do trabalho É você mostrar o que você sabe realmente fazer E ter a possibilidade de crescer novamente, por que não? E já tá com oito meses e eu venho nessa busca incansável, né? Todo dia, o dia todo, não tá fácil, a gente sabe Não é só pra Angela, né? Então, assim, a gente vê todo dia aí nas televisões O quanto que se busca as filas dentro do cine Então, assim, eu busco todos os tipos possíveis de canais de vagas, né? Não pagas, lógico, pra estar divulgando o meu currículo Bom, aqui eu coloquei uma frase que eu achei, né? Procurando aqui, que é Em suas mãos pode estar uma parte do meu futuro profissional Por favor, entregue esse currículo para alguém que possa me dar uma oportunidade de trabalho Estou nessa busca incessante, há sete meses, no caso, né? Foi, já estamos entrando no oito meses já Sei que está difícil para muita gente Inclusive para o meu esposo, que também está desempregado Mas preciso acreditar em dias melhores Gratidão Entreguei em pontos diferentes, né? Da cidade, para que, sei lá Na expectativa, na esperança de Se nesse local não deu certo Vai que ir em outro ponto da cidade Que tem um fluxo E assim, isso aqui não é fácil também você chegar Num semáforo de Um tiro por nós mesmo, né? Quando estamos dirigindo Parar rapidamente para Às vezes receber uma folha Que a gente não sabe nem o porquê, o objetivo, né? Então, eu tive não, né? Eu peguei essa ideia de uma pessoa Que ela fez isso e ela também fez uma faixa Uma faixa grande, né? Estou precisando trabalhar, né? Não cheguei a fazer essa faixa ainda Vitor, desde 2006 que eu venho trabalhando dentro desse segmento de venda direta De cosméticos Comecei como consultora de vendas Tive a possibilidade de ser representante comercial De uma empresa de cosméticos no interior Que eu sou filha do Icó E logo em seguida Quando eu vim morar aqui em Fortaleza já Novamente, que eu morei há um período aqui Vim para estudar, casei Voltei para o interior e vim para cá Então, trabalhei como secretária Numa supervisão também de uma empresa de cosméticos Dentro dessa experiência que eu tive lá Eu tive a possibilidade de participar de um processo seletivo E entrar, né? Na minha primeira, propriamente dita, seletista, né? Ser contratado realmente da empresa Como eu te falei, eu era consultora autônoma E passei um período, voltei novamente para o interior Onde eu trabalhava no Iguatu e cidade circunvizinhas E de lá para cá, de 2006 para cá Eu sempre venho dentro desse segmento de venda direta De cosméticos Mas isso não impede, de repente, de ter uma oportunidade de ir além com os médicos Tenho experiência na área de RH Tenho experiência na área de departamento pessoal Tenho experiência também como secretária executiva Sou formada em pedagogia Então, assim, a pedagogia, ela dá um leque muito grande Para você ser pedagoga, não necessariamente você precisa estar dentro de uma sala de aula Quando você faz o curso de pedagogia Que você vê a grade curricular Você entende o leque de oportunidades que um curso de pedagogia dá Porque muitas vezes a gente vê lá dentro da vaga Quando vem lá os critérios Você tem que ser formada em psicologia Ou então na área de RH, algo específico Mas a pedagogia em si, ela te dá essa oportunidade de trabalhar dentro dessas áreas Mas mesmo assim, embora não tenha essa formação como critério Eu vou enviar, eles vão ver a minha formação de pedagogia E de repente alguém desperte que essa formação dá essa oportunidade também De trabalhar dentro dessa área E aí Música Todo dia, o dia todo, buscando oportunidades, não esmorecendo, nem sempre é fácil, a gente que precisa trabalhar, a gente que precisa sustentar a família, a gente que tem contas a pagar, a gente vive num mundo capitalista, então, a Coelce, como bate na porta da casa da gente, a gente não pode, olha amigo, aguenta aí um pouquinho, porque assim, no momento eu tô parada, mas assim que eu voltar ativa, eu boto a energia em dia, então, Coelce, Cajesse, nada disso, eles não querem saber se você tá parada ou não, então, a gente tem que se virar de todo jeito, então assim, pra vir, né, buscar alguma coisa, eu venho fazendo, faço rifa, né, pra arrecadar dinheiro, então, eu tô com uma rifa aí, que inclusive vai correr agora, dia 4, né, fiz uma rifa entre amigos, pra arrecadar dinheiro, tenho que fazer alguma coisa, tenho que me virar, tenho que botar a criatividade pra funcionar, nem sempre é fácil, como eu te falei, tem dia que a gente tá super desmotivado, são tantos currículos enviados, a sensação que a gente tem é que parece que o e-mail é errado, que a gente envia, que ninguém enxerga, ninguém consegue ver, mas não é errado, porque o e-mail não volta, né, então eu sei que não só eu, várias pessoas dentro de uma mesma vaga, né, deva estar enviando, são várias pessoas dentro dessa mesma situação que eu me encontro, né, mas eu acredito que o que é meu tá guardado, muito bem guardado, né, eu tô buscando força em Deus, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, né, e como eu te falei anteriormente, não é, não só eu, mas o meu esposo também tá parado, então aí acaba a coisa ficando mais complicada ainda, mais difícil, difícil, mas a gente tem fé e a gente acredita muito que algo muito bom vai acontecer na vida da gente, no sentido de uma oportunidade. A gente quer realmente mostrar o que a gente sabe, né, nós somos profissionais, né, então o que eu busco é isso, né, uma oportunidade. E uma coisa que eu percebo, Vitor, que isso vem impactando e vem, é, e eu vejo muito relato dentro do LinkedIn, a questão da, da, do preconceito que dentro, que existe dentro do nosso país referente à idade, né, então eu tenho 46 anos, né, pro Brasil, infelizmente, é, essa faixa etária já existe alguma, algo que impacta, né, eu acredito que isso também vem, vem impactar, mas eu, eu, sinceramente, eu tenho 46 anos, graças a Deus, muito bem vividos, mas eu não consigo me sentir, é, como algumas pessoas devem ver a gente, né, como uma pessoa incapaz, pelo contrário, né, tenho experiência, tenho muito a contribuir, não que as pessoas mais, mais jovens, mais jovens, né, os, os que estão entrando dentro do mercado do trabalho, eles não têm, contribuir, lógico, né, a juventude tá aí pra mostrar o algo novo, e a gente que tem essa experiência, justamente pra trabalhar em parceria, pra poder ajudar, então eu percebo muito que dentro dessa faixa etária, que a gente escuta muito, depois dos 40, depois dos 50, né, impacta muito, mas eu acredito que muitas empresas, muitos empresários, muitos RHs deveriam rever um pouco essa questão também, de, de dar essa oportunidade pra, não só pela questão do fato de precisar, lógico, a gente precisa, mas pra mostrar que, que a gente é capaz também, que a gente tem experiência, que a gente pode contribuir de uma forma positiva, né, naquela via de mão dupla. Olha, o que passa na cabeça, sinceramente, é um, é um fervilhão tão grande de pensamentos, nesse momento, às vezes, pensamentos negativos, sabe, de não vai dar certo, não vou conseguir, mas, é, aí vem as ideias, né, como eu te falei, aí eu vou, faço uma rifa de alguns produtos, eu tenho irmãs que tem, que vende cosméticos, ela me manda, então eu faço algumas rifas, né, ela me manda alguns produtos, eu vendo entre famílias mesmo, e eu falo com as pessoas mais próximas, bem mais próximas de mim, familiares também, né, os meus pais que moram no interior, né, e a família chega junto, nessa hora é o que a gente vê a importância da família, né, é eles que chegam junto, é eles que estão sempre dispostos a nos ajudar, porque eu vi algo do tipo, não tô exatamente lembrada onde, nem quem, dizendo que, é, pessoas desempregadas não é contagioso, né, então, é onde a gente chega, onde a gente fala, onde a gente diz realmente a situação que tá vivendo, não de uma forma dramática, não de uma forma apelativa, né, mas de uma forma sincera, de uma forma transparente, né, falando realmente o que tá acontecendo. Legenda por Sônia Ruberti